O Conectando o Brasil de hoje nos leva ao interior do Tocantins para conhecer a história de Agostinho Macedo, um poeta e agricultor apaixonado pela sua família e vida no campo, onde encontra inspiração para escrever suas poesias. Sou piauiense de origem, sou tocantinense de coração. Eu fui criado no meio do cordel, porque eu sou nordestino, meu pai cantava cordel para ninar, ele sabia muito de cor. Isso ficou gravado em mim, quando eu, com o incentivo da professora de literatura, qualquer coisinha que eu escrevia, ela dava um valor naquilo, então isso empolgou e foi assim que começou. Mas com a família morando longe da pequena cidade de Guaraí, Agostinho tinha dificuldades de encontrar internet de qualidade na área rural para manter esse contato e divulgar seu livro Sonetos de Amor à Vida. A Sarah é minha filha, meio que minha empresária, né? Ela que faz minhas coisas todas, porque ela que tem mais facilidade, mais acesso a tudo. A Sarah sempre quis pôr internet aqui e tentou algumas vezes e era caro. Não, isso aqui não dá para nós, vamos deixar quieto. Aí ela falou, não, então vamos lá nessa nova que você ouviu, né? Daí ela foi, pegou o contato da Rios Net, foi muito rápido, chamou o pessoal aqui. No mesmo dia a gente já estava com a internet em casa, com o poema composto e muita eficiência, foi muito bom. Com a chegada da Rios Net, líder mundial em internet via satélite, Agostinho consegue potencializar a divulgação de suas poesias nas redes sociais, matar a saudade da sua família e impulsionar as vendas dos alimentos que cultiva em sua chácara. Essas coisas que a gente produz aqui, todas a gente vende na feira fixa no domingo e em domicílio quarta-feira. Inclusive a gente já usa a internet para divulgar esse produto. As minhas poesias eu uso a internet sim. Veio nos trazer um conforto muito grande a instalação da internet aqui. Hoje nós vivemos mais com a Sarah do que antes, né? A chegada de internet no campo trouxe inspiração ao Agostinho, que escreveu um poema especialmente para a Rio Gisnet. Quando eu vi a antena instalada, eu olhei assim, fiquei sozinho e falei, bendita modernidade e alta tecnologia. Eu nunca pensei que um dia, morando aqui no sertão, falasse com meus parentes, em castelo ou em nascente ou em qualquer outro lugar onde se possa chegar através da internet. Uma antena Rio Gisnet deixou o mundo pequeno. Eu parece que estou vendo 50 anos depois que o homem pisou na lua, eu andando numa rua de São Paulo ou de Paris, com aquele olhar feliz de quem viu a construção do navio ao avião, da bicicleta ao foguete. Eu que ouvi rádio de pilha e achava muito avançado aquele móvel quadrado que falava feito gente. Agora eu fico de frente da tela de um celular, escuto o bicho falar e até vejo a imagem. Mas isso ainda é bobagem. O bicho até paga conta, responde e faz pergunta. Meu Deus, que facilidade! Bendita modernidade e alta tecnologia. Essa foi a história do poeta Agostinho Macedo, direto do Tocantins. E você? Conhece outras histórias na área rural? Compartilhe com a gente. Você pode ser nosso próximo convidado. Rio Gisnet, líder mundial em internet via satélite.